Lápis e boate na mão e hoje pessoal eu trago aqui pra vocês o Crash, Crash Bandicole, galera vamos desenhar então ele aqui, já vou começar a fazer o círculo sem enrolação, já vou fazer aqui as duas linhas paralelas que você já conhece muito bem e a linha que divide no meio, ok? Só que ela vai tá meio de semi-perfil porque você tá olhando meio de lado, ok? Vou fazer uma pequena curvazinha aqui só pra me indicar que vai ser o focinho dele que eu vou fazer. Vou começar agora a fazer o olho e já vou começar a construir todo esse rosto. É importante que você assista primeiro o vídeo antes de você desenhar, tá bom? Entenda que eu posso errar, eu posso apagar várias vezes, então você vai me seguir e vai acabar apagando junto comigo, então assiste tudo primeiro, entende como eu estou fazendo pra você fazer aí o seu, ok? Então pessoal, eu já quero pedir já a sua força enorme pra deixar o seu like, comentar aí embaixo o que você tá achando desse vídeo. Se você pediu esse personagem aqui, comenta aí embaixo se foi você que pediu que eu sempre trago desenhos dos inscritos, ok? Então deixa aí nos comentários também qual personagem que você ainda quer ou quer ver aqui no canal, tá bom? Então comenta aí embaixo pessoal. Se você já pediu e ainda não apareceu, é porque pessoal tem uma fila grande de pedido, tá? Então você tem que aguardar, mas tenha certeza que seu desenho vai aparecer aqui, tá? Então comenta sempre aí nos comentários o seu personagem pra você sempre tá aí no rank pra eu poder lembrar de você também, tá? Porque tem a lista, mas às vezes eu esqueço de algum, fechou? Galera, eu não vou ficar falando aqui toda hora no meio do vídeo, tá? Assiste aí o passo a passo, tá? Entenda como eu tô fazendo a construção, tudo bonitinho pra você conseguir fazer aí na sua casa, tudo bem? Assim que eu ver que tem alguma coisa pra eu falar, eu apareço aqui. Vambora então assistir, bora lá! Vambora então assistir, bora lá! Vambora então assistir, bora lá! O corpo, eu já vou fazer um círculo aqui pro peito dele e já vou trazer ali o formato já praticamente quase acabado, né? Já trazendo as pernas dele, tudo de uma forma bem simples, sem se preocupar em fazer acabamento primeiro nem nada, galera. Eu faço tudo ali a forma que eu vejo na referência, trazendo ali a calça dele, o formato do sapato, mas depois eu vou dar detalhamento, tá? Primeiro eu faço toda ali uma construção do esboço muito simples. Aqui no braço dele eu faço a mesma coisa, faço um círculo pro ombro, uns pauzinhos ali que vai indicar o braço e faço a mão com o formato que lembra mais ou menos o que eu tô vendo, tá bom? Eu vou aqui dar continuidade na cabeça, trazendo todos os detalhes que eu ainda não fiz. Tchau! 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 Agora eu venho trazendo detalhamento na mão. Agora sim eu vou detalhar um pouco mais essa imagem. Galera vai seguindo aí, vai acompanhando. Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.